Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Vote aqui. Enquete A Fazenda 2018, quem sai hoje? Rafael Ilha ou Leostronda? Quem será eliminado de A Fazenda? Leostronda ou Rafael Ilha? Enquete Wall revela favoritismo no atual momento. O programa A Fazenda já está em uma etapa avançada. O público já tem os seus favoritos. Com a eliminação de Ana Paula Renald e a expulsão de Nádia, poucos são os famosos que têm feito o público procurar enquetes sobre quem continuará em A Fazenda 9. Enquete Wall mostra que Leostronda deve deixar A Fazenda em roça com Rafael Ilha de acordo com os números divulgados pelo UOL, até o final da tarde. Quem sairá da briga pelos 2 milhões de reais de A Fazenda é Leostronda. Quando a pergunta é quem deve ficar em A Fazenda 2018, Leostronda tem apenas 32,5% dos votos. Já Rafael Ilha, que já havia ficado como suplente da edição anterior do reality show da Record, tem mais de 67% da preferência do público para continuar no programa. Lembrando, é claro, que a enquete Wall não vale para dados oficiais sobre A Fazenda. A votação do programa acontece oficialmente pelo portal R7 da Record TV. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.